Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, claro que eu já vou te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se. Clicou, você já está inscrito no nosso canal, deixa o sininho de notificações ativado em todas para que você possa ser notificado. E também pessoal, peço aquele grande favor a cada um de vocês, entrar no vídeo e deixar o joinha, tá bom? Não se esqueçam, entrou no vídeo, deixa o joinha para que você possa fortalecer o canal, fortalecer o meu trabalho e ajudar nas notificações dos nossos inscritos, tá certo? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Bom pessoal, vamos falar de margem dos 5%, muitas pessoas estão angustiadas, como eu também estou, com a volta da margem dos 5%. Mas eu tenho novidades, eu tenho aqui recado do Capitão Alberto Neto para todos nós, tá? Capitão Alberto Neto nos trouxe hoje uma resposta, um alento sobre a margem dos 5%. Vamos lá pessoal, o Capitão postou hoje em suas redes sociais um vídeo, um stories no caso, dizendo sobre a margem dos 5%. Ele disse que ele não esqueceu da nossa margem, pelo contrário, está trabalhando muito pela margem dos 5%, não está esquecido, às vezes ele não posta diariamente como a gente gostaria, né? De ter sempre alguma novidade todos os dias, mas ele disse que não esqueceu da nossa margem dos 5%. Isso já é um ponto principal, não esquecer. Por quê? Para que as coisas deem certo, tem que estar trabalhando o tempo todo em cima dessa situação, certo? Então já é um ponto positivo ele não ter esquecido, ele estar trabalhando em cima da margem dos 5%. Ele disse que para a próxima semana, tá pessoal? Então vamos aguardar aí a próxima semana, ele vai trabalhar em cima da margem dos 5% em busca de uma medida provisória ou até mesmo a inclusão de um novo texto dentro daquela medida provisória que ficou no lugar do PL 4188, sabe? Aquele PL que nós tantos esperamos para que entrasse em votação? Pois bem, ele não esqueceu dessa situação, são duas situações em conjunto que o capitão Alberto Neto está tentando pela volta da margem dos 5%. Claro, se a medida provisória sair, não é pessoal? Com certeza seria muito mais rápido, a solução viria rapidamente, mas não temos a certeza ainda. Mas o capitão deixou esse recado para a gente, para todos nós, aposentados, pensionistas, servidores, enfim, todos, tá? Os correspondentes bancários que estão nessa angústia também pela volta da margem dos 5%. E o que nós devemos fazer, pessoal? Continuar acreditando, continuar cobrando para que as coisas deem certo, para que realmente a pressão popular dê resultado. Nós sabemos que dá resultado, nós já tivemos esse resultado uma vez. Então, não é possível que nesta vez nós não vamos ter? Impossível, com certeza nós vamos conseguir, não sabemos ainda qual a forma, né? Por isso o capitão colocou, vai tentar uma medida provisória ou a inclusão de um texto dentro daquela medida provisória que vai ficar no lugar do projeto 4188, para que vocês possam entender melhor, tá? Então, ou a inclusão dentro desta nova medida provisória que já está até mesmo em vigor. Então, ela precisa ser votada, ela vai ter que ser votada, não tem como fugir dessa votação, tá certo? E a medida provisória para a gente, claro, seria a melhor saída, iria resolver o nosso problema de imediato. Claro que nós precisamos também de uma medida provisória com um texto definitivo, esse seria o melhor caminho para que a gente não passasse mais por esse tipo de problema, para que realmente todos os aposentados, os pensionistas, os servidores estivessem com a sua margem de 5% garantida, tá? Mas, gente, o que eu tenho para falar para vocês é, há esperança, tá? Ainda há esperança, ainda tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para acontecer. Basta a gente fazer o nosso dever de casa. Qual é o nosso dever de casa? Continuar cobrando. Falando em cobrança, vou perguntar agora para vocês. Vocês já fizeram a cobrança no dia de hoje? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber. Você já cobrou o Ministério da Economia? Você já cobrou o Ministro Onyx Lorenzoni? Você já cobrou o Bolsonaro no dia de hoje? Olha quanta coisa nós temos que fazer. Quantas solicitações nós temos que fazer todo santo dia. Não adianta a gente fazer um dia, esquecer o restante, depois, sei lá, depois de 10 dias fazer novamente. Não, tem que ser uma cobrança feita diariamente, pessoal. Esse pedido tem que ser diário. Eles precisam sentir que o aposentado e o pensionista realmente necessita da volta da margem dos 5%. Vocês estão entendendo, pessoal, o quanto é importante o nosso trabalho? Do que adianta o capitão Alberto Neto fazer toda uma movimentação, tentar a inclusão de um novo texto ou tentar uma medida provisória, mas o aposentado, o pensionista, o servidor, não mostrar o seu verdadeiro interesse, a sua verdadeira vontade de que realmente precisa dessa margem? O que vão pensar? Ah, eles não estão precisando, não, não tem ninguém pedindo, não é? Poucas pessoas falam sobre isso. E aí, o que vai acontecer? Você acha que o governo vai ter interesse em resolver essa situação? Não, né, pessoal? Então, vamos pegar esse recado do capitão Alberto Neto que realmente nos traz força. Ele nos disse que não esqueceu da margem dos 5% e que vai trabalhar para a próxima semana, como eu já falei para vocês, uma medida provisória ou a inclusão de um novo texto. Então, cabe a nós, juntamente com ele, trabalhar essa situação. Fazendo o quê? Cobrando, pedindo com educação, com muito respeito, mas pedindo pela volta da margem dos 5%. Então, vá nas redes sociais de todos esses que eu acabei de falar para vocês, ministro Onyx Lorenzoni, Bolsonaro, Ministério da Economia. Vá nas redes sociais na última postagem e peça pela volta da margem dos 5%. Vamos torcer para que o Bolsonaro possa editar uma medida provisória e solucionar todo esse problema. Eu tenho fé, eu tenho esperança de que em breve toda essa situação estará resolvida. É desgastante? Sim, demais. A gente cansa, a gente fica frustrado, a gente desanima, mas a gente tem que sacudir, levantar a cabeça, olhar para frente e falar Não, vamos continuar, vamos lutar para que as coisas deem certo e para que as coisas aconteçam, né? Se a gente ficar de braços cruzados, a gente já sabe, nada vai acontecer. Se a gente não se movimentar, as coisas não acontecem, tá? Então, bora lá, pessoal. Vamos continuar todos nós, juntos, unidos, num único propósito. Qual é o propósito? Volta da margem dos 5%, tá certo? Eu conto, então, com a cobrança de vocês todos os dias. O pedido não é uma cobrança. Vamos colocar assim, o pedido de vocês todos os dias, ok? Posso contar com vocês? Então tá jóia, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.